Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó. Olá, bom dia, 10 horas, 1 minuto. O horário é de Brasília e esse programa é do mundo inteiro. Vamos lá, começando o programa que segue até as 11h30. É, informação, entretenimento, prestação de serviço. Vamos junto comigo. Zé Armando Vanucci chegou fazendo barulho no estúdio. Bom dia, Zé Armando. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Paulinha. Oi, bom dia. Alan Brau. Boa, Inácio. Tudo bom, Tonioli? Boa, Inácio. Vamos nessa, hein? Vem com a gente hoje, quarta-feira, dia 2 de março, 2016. Caso de polícia chega às redes sociais. E não por um caso amoroso, lavado como roupa suja em praça pública digital. Dizem aí que três meses são suficientes para esquecer uma dor de cotovelo. Mas sim, chega às redes sociais pelo executivo do Facebook, que obteve habeas corpus depois de ter a prisão decretada. Enquanto nem por decreto, Xuxa tem sua audiência em ascensão na Rede Record. Enquanto isso, diferentemente de Xuxa que despenca, Glória Pires, que se atenta ao marketing pessoal, tem o seu nome citado muitas vezes nas mídias sociais, que ganha adesão, inclusive, da modelo Renata Kirten, que foi vista saindo de um programa de rádio que faz muito sucesso, chamado Morning Show, vestindo o modelito curti, bacana. Ligue os pontos e chegue ao conteúdo do nosso programa nesta quarta-feira, 2 de março. Vamos lá, quem começa falando comigo, Paulinha? Sim, sou eu. E você? Vamos falar dela. Dessas camisetas. Dessa mulher. Muito esperta, muito esperta essa mulher. Não é? Não é? Glória Pires mandou um beijinho no ombro pras inimigas, deu a volta por cima nas críticas, fez o seu pronunciamento oficial através das redes sociais depois de tomar banho. Com cabelos molhados. Maravilhosa, depois do café da manhã. Explicou que comentou o Oscar como se estivesse na casa dela, entendeu? Pra ela, ela achou que foi muito bom. Com os amigos ali na sala de estar. Na verdade, ela viu os filmes, foi bom ela deixar isso bem claro pra todo mundo. E aí, ela deu o golpe de mestre ontem. Não foi? Colocou à venda as camisetas com as suas frases, os seus memes do coração, que todo mundo gostou de colocar na internet, né? Qual a tua favorita? Eu curti, bacana. Tem a óbvia que é Somos Todos Glória, né? Tem aquela... Não, hashtag sinceridade é o que ela frisou com tudo isso. Eu não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar? É boa. Eu não gosto muito dessa. Essa é meio confusa. Eu gostei, Dona. Eu não sou capaz de opinar. Eu gosto de... Eu curti, bacana. É isso. Essa é boa, assim, que traz uma mensagem positiva. Eu sou ruim de previsões, também é bom. Ou seja, são todas boas e a gente quer comprar. O preço foi bom, hein, Glória? Eu gostei do preço. A Paulinha, ela inventou um modelo legal, né? A gente faz fora do pinico numa grande rede, repercute pra caramba. Você pega um negócio privado, faz camiseta e bomba. Adorei o modelo dela. Foi genial. Cara, isso é empreendedorismo. É o erro enquanto acerto. Genial. Foi só acerto pra Glória Pires, né? O erro foi ali no dia e parece que passou mesmo. E o pessoal... Vamos ver. Eu quero saber de números, Edgar. Quanto que vai vender dessa camiseta? Deve vender bastante. Vai ser um best-seller? Será que já vão piratear a camiseta? Acontece, hein? Ô, Paula, você imagina se aquela época quando o ministro Rubens recuperou vazou pro Monforte, na Antena Parabólica, somos todos antiéticos. Já viu? Se ele tivesse vendido camiseta, ele tinha ficado rico. Tinha ficado rico. É, o Luciano Huck tentou vender e deu ruim, né? Você vê que também aí tem uma linha tênue da brincadeira. Como a Glória tá brincando com ela mesma, foi maravilhoso. Tá liberado. Gente, rir de si mesma é uma das maiores inteligências. E poucos sabem, mas ela vendia já vários produtos pra quem, enfim, não imagina. Ela tem um negócio estabelecido, uma loja, uma página no Facebook que se chama... Merchandising. Sabe como se chama? Subinís da Glória. Sabe como se chama? Como? Banglo. Por isso que ela chama os seus fãs de gloriosos e gloriosas. Tá bom, Edgar? Os gaúchos vão mudar agora. Aí vai ver se falar capaz, vai falar não capaz. Capaz, guri. Rosê? Fala. E aí? Tá com problema, aloeira. A loira, a Xuxa. Não é? A audiência não tá... Você sabe que ela foi, mudou, não tem... Vai, não vai, né, Zé? É, a audiência nessa segunda-feira dela foi baixa, ela perdeu... Ela teve metade da audiência do Ratinho, ela ficou dois pontos, quase dois pontos e meio abaixo da Patrícia Bravanel, na verdade, é 2,2. É claro que a Xuxa é a rainha, ela tem todo um nome, assim como a Glória, ela vende muito, né? Ela causou um impacto comercial positivo na Record, mas o programa não deslancha. E aí começou a ter uma discussão agora na Record, o que que acontece com a Xuxa? Ah, vamos botar mais game, ela precisa de mais game, falta conteúdo, o diretor dela era bonzinho demais, veio num esquema Globo de Ana Maria Braga, que era uma coisa mais tênue e deixava a Xuxa ser a Xuxa. Não, a Xuxa não tem que ser a Xuxa. O fato é o seguinte, pra tudo isso se resolver, precisa ter um casamento, precisa ter uma química, porque televisão, sucesso em televisão é isso, o sucesso é uma química, é você levar, você ter a cara da televisão, da emissora, a emissora ter a sua cara e o conteúdo ter a cara do telespectador da Record. Assim, Mion, quando foi pra Record, o Mion foi com uma pegada MTV, com liberdade total, aí chegou preto e laranja, meio CQC, meio pânico, com uma pegada diferente, uma equipe grande, muitas externas e epa, o público da Record não gosta disso, o público da Record gosta de pau. Eu tenho medo do que você falou, porque o Fábio Assunção levou a sério essa história de que o sucesso é uma química. É uma química, mas é uma química. E no caso dele, no caso do Fábio Assunção, é tão química que a novela agora tem afastado ele de qualquer outra química, né? E muita gente fala, ah, ele quebrou o braço, nada, ele quebrou o braço num acidente doméstico, depois foi fazer um negócio exagerado na novela, deu problema de novo no braço, por isso que ele tá ingestado e vai até o final da coisa. Mas quando tem uma boa química até do trabalho, se afasta de outras químicas também. Mas é, a Xuxa não pesa essa coisa da rainha, porque parece meio que nem rico falido, assim, aquele rico falido de São Paulo, né? Fica com o nome, fica com a majestade, mas não tem mais a nobreza. Então, mas não tem mais a nobreza. Também tem disso. O fato é o seguinte, não adianta, enquanto eles não entenderem que precisa ter a Xuxa com o cara da Record, porque as pessoas assistem a Xuxa lá e falam, putz, mas ela não tem a cara da Record. Mas é porque ela ficou anos em outra emissora, mas também não é normal ter essa demora. Mas não é só porque ficou anos na outra emissora. O Mion ficou anos na MTV, chegou com cara de MTV na Record e rapidamente percebeu... Está dizendo que a Xuxa é lerda. Não. Mais ou menos isso. O que precisa é o seguinte, todo mundo tem que tirar a majestade da Xuxa e falar, opa, você já não é mais aquela ricaça lá. Você já é classe média. As crianças do século XXI descobriram que o mal pode ser cor de rosa. É, mas eu acho que não é nem isso. Não tem mais a criança assistindo a Xuxa. Tem aquela velha criança lá que se transformou em adulto. Então o fato é isso, enquanto não tiver o casamento, enquanto a Xuxa não tiver a cara da Record e a Record tiver a cara da Xuxa, não vai acontecer nada. Tá bom, mas a cara, o que você se refere? No conteúdo? Porque ela trouxe um tipo de conteúdo que foi, no meu entender, uma tentativa de mexer na imagem dela. Fazer com que ela aparecesse para um público, para um público diferente, talvez um público mais... Talvez não. Com certeza um público mais abrangente. Abrangente. Familiar. E parece que deu meio ruim essa tentativa de mudança. Isso não foi bem assimilado, não foi bem aceito pela audiência. Tanto que os números aí que você apresenta mostram isso. Mas é que tem o teto da... Tem vários fatores. Tem o teto da Record, tem a química dela com a Record. O fato é o seguinte, enquanto não tiver o jeitão da Record, enquanto você olhar ali e achar a emissora de um lado e a Xuxa do outro... Se ela não tiver falando com a classe C e sendo popular, não vai dar... O jeitão da Record é o seguinte, brega, ponto final. Não, não é nem que você é brega, é ter o jeitão... O Mion, por exemplo, você assistiu o programa dele, não é brega, mas é um programa feito no estúdio da Sabrina Sato, feita no estúdio com as químicas do que o público gosta ali e dá resultado ao sábado. Ô Zé, mas o que mais repercute nesse programa da Xuxa não é sempre o que a própria Xuxa fala? Porque a gente já comentou isso aqui. Quando ela conta uma coisa da vida pessoal, vira manchete. Mas aí estão segurando ela também. Outras coisas nunca repercutiram nesse programa. Mas aí assim, só repercute em quem quando fala da Xuxa? Mas eles não querem... A redireção não quer que ela siga por esse caminho. É porque a Xuxa também falou umas coisas que os bispos lá ficam meio assim. Mas assim, o fato é o seguinte... Na hora que fica só repercutindo entre a Xuxa, onde que repercute? Só naquele... Naquele. É óbvio que você vai ouvir ali na internet, porque Facebook, Twitter, é isso. Você está só com quem está na mesma sintonia que você. José Armando, então revela. O que ela falou que os bispos ficaram meio assim? Tem aquelas coisas do sexo, as brincadeiras de sexo ali dela. Tem assuntos que eles não gostam de entrar. Algo fora do papai e mamãe. Não, não é nenhum. Eles até se permitem. Na novela tem. Na novela tem. O fato é assim. É o jeito como isso é colocado. Mas o lance é o seguinte. A Xuxa, ela precisa repercutir só. Ah, ela falou dela e repercutiu. Repercutiu só entre os fãs dela. Ela precisa repercutir num público maior. E só vai repercutir nesse público maior se for com a cara da Record. Ponto. Se não tiver a cara da Record, não vai. Falar do José Armando. Vamos lá, Ellen, falar sobre essa notícia de que os presos, na faixa dos 70 anos, quando perguntados, contam do que se arrependem. Qual é a... Os presos não, são pensionistas que foram entrevistados na... É, foram... O pensionista tá preso também. É, também, olha, gente. Os pensionistas. Tá na triste realidade de um salário baixo. Um preso. É, mas a gente dá risada, mas... Não, não, mas é... Tudo bem. A gente tá... É quase isso, né, gente? Pensionistas. Isso. São os velhinhos, gente. Velhinhos que tem lá na faixa dos 70 anos. Fizeram um estudo com eles na Inglaterra pra saber o seguinte. O que que você se arrepende nessa vida? Né? É, eu gosto muito daquela música da Piaf que diz Je ne regrette rien, né? Mas, às vezes, a gente se arrepende, sim, de algumas coisas. E aí, se descobriu que há alguns arrependimentos comuns pras pessoas quando elas começam a envelhecer. Um deles. 31% dos entrevistados disseram que gostariam de ter guardado mais dinheiro. Eles não se precaveram pra poder chegar na velhice aí e ficar com uma certa qualidade de vida e manter uma certa qualidade de vida. E olha que a gente tá falando da Inglaterra, não é? Nem do nosso INSS aqui e aposentadoria do Brasil, né? Então, tem isso. 33% falaram que gostariam de ter viajado mais. Que as pessoas não viajaram tanto quanto gostariam, não conheceram tantas coisas quanto gostariam. 17% se arrependem de ter perdido contato com amigos ou membros importantes da família. Eles perderam esse... Não cultivaram essas amizades e membros da família. E 14% disseram, obviamente, o quê, né, gente? Desilusões amorosas. Se arrependeram de algum romance que não levaram adiante, de algum amor que não levaram até o fim. Enfim, esses são os grandes arrependimentos. Eu acho bacana quando a gente ouve, tem vários estudos nesse sentido de ouvir essas pessoas, que é pra gente não cometer os mesmos erros, né? De repente, dá tempo de mudar. Sempre dá tempo de mudar. Então, você não chega lá nos 70 dizendo, puxa, eu queria ter conhecido mais. Aliás, tem aquela música dos titãs do Epitáfio, né? Que é justamente isso. Amado mais, né? Chorado mais. Às vezes, a gente sempre dá um arrependimentozinho. Agora, então, dá pra saber aí o que a gente vai se arrepender mais quando chegar lá na velhice. Dá pra você ficar acompanhando aí com esses estudos. Essa música foi inspirada, se eu não me engano, no poema do Neruda, né? Que o Neruda tem um poema que diz isso sobre as coisas que ele teria feito. Feito se pudesse ter vindo melhor ou mais, né? Novamente, as coisas que ele faria, né? Inclusive, chupar sorvete, que eu adoro. Chupar mais sorvete. Ah, não sou muito fã, não. Não é? Não. Tem textura estranha. Eu tenho problema com textura de mim. Ah, que isso? Vamos apresentar um sorvete bom pra você. Ô, Tonho, olha, a polícia da França aponta a corrupção aí na escolha, no processo de escolha. Mais uma vez a gente se depara com esse tipo de notícia, né? Do Rio de Janeiro e de Tóquio também, pra aconteceram os Jogos Olímpicos, onde o Rio vai acontecer. E em Tóquio, onde aconteceu, né? Olha, estou fúxia em ver que ainda não rebombou isso na mídia brasileira. Porque logo às seis e meia da manhã, abriu Guardian Londrina e tem uma bomba aqui de nêutrons. Vou ler pra vocês as três primeiras linhas do Guardian. Promotores franceses estão investigando a corrupção nas Olimpíadas. E isso se refere especificamente a Rio 2016 e Tóquio 2020. Ó, quem tá falando é o Guardian, né? É o tipo de informação que a gente chama no jornalismo inglês de deep background. Você generaliza, mas não entrega a fonte, além do off. Então eles estão acusando a Associação Internacional de Federações de Atletismo de ter forçado a barra para que o Rio ganhasse as Olimpíadas 2016. Olha que grave! E Tóquio 2020 também. É óbvio que eles estão estendendo as acusações ao antigo presidente da instituição, o senegalês Lamine Diak, e ao filho dele, o Papa Massati Diak. Só pra lembrar vocês do pai e filho Diak, são esses caras que há pouco tempo foram acusados de facilitar que atletas que estavam envolvidos, como diz o Zé Armando, com as químicas, pudessem ser aprovados em Jogos Olímpicos. Acusações que envolveram até o Vladimir Putin. Agora, olha gente, é uma reportagem gigante, impressa lá da oito páginas, e fala, vou terminar aqui, que promotores franceses já investigam corrupção na escolha do Rio 2016 e Tóquio 2020. Isso vai crescer e muito, é apenas um pontinho. Não, e se repete a história, né? Porque na questão da escolha das sedes da Copa do Mundo também, né? O Brasil passou por isso. E Ed, tem uma foto bem maldosa no abre do Guardian, que tá o Marim, que está preso no centro, atrás o ex-ministro Orlando Silva, que também foi acusado, do lado um que nunca vai ser preso, porque é o Neste é Deus, que é o Pelé, e do lado um que tá fugindo para não ser preso, que é o Lula. Bem maldosa a fotinha do Guardian, viu? Vamos lá, você pode interagir com a gente pelo WhatsApp, é o 93117009, para você enviar uma mensagem de voz, a gente sempre tem uma enquete aqui para você participar e interagir com a gente. Paulinha, você se inspirou em que hoje? Nessa nota da Ellen, de arrependimento. Dos pre-ensionistas. Dos pre-ensionistas, não, do pessoal, eles falaram ainda o que é que se arrependem, né? Com os seus 70 anos, eles têm, enfim, uma vida atrás para pensar no que se arrependeu. E você, Edgar, ainda não tem todo esse tempo, mas você tem algum arrependimento? Ah, por enquanto não, vamos esperar chegar até os 70. Você não tem arrependimento? Não, por enquanto não, por enquanto não. Você não tem mesmo? Não, por enquanto não. Bom, eu espero que as pessoas sejam mais sinceras no nosso WhatsApp com a mensagem de voz, tá? Você sabe que eu sou sincero, meu histórico não me permite mentir. Você tem arrependimento ou não? Eu quero confessar algo de público. Então vai. Eu sempre fui uma pessoa muito egocêntrica e com isso eu perdi vários amigos, fui isolado, fiquei sozinho, mas eu meditei, me esforcei, me superei e eu sei que hoje eu sou quase perfeito. Então duas vezes. O egocentrismo foi algo que trouxe arrependimento para Tonholi. O que significa que nem sempre que você se arrepende, você consegue corrigir as coisas. Tonholi não quer ser, né? Agora, você tem que ter um tempo para se arrepender das coisas, por isso que eu preciso de chegar aos 70 para poder olhar. Tem aquela peça maravilhosa, a alma imoral, né? A alma imoral. É isso. Que é maravilhoso. O Ponder, né? É, e aí tem, aqui em São Paulo, tá sempre na Livraria Cultura. Muito legal essa peça. Vale muito a pena. Maravilhosa essa peça. Quando você estiver na sua cidade, assista. E ela diz mais ou menos isso, né? Que cada um tem seu tempo. Às vezes as pessoas, olha, leva até os 70. O Einstein chama isso de Irzeit. O tempo do eu. O tempo do eu. Bom, e aí, gente? Entendeu, Paulinha? Simplificando a história. É, você está com algum probleminha, né, Edgar? Vamos falar de arrependimento. Abra seu coração, seja sincero. Vem para o divã do JP Mourinho. Fala aí do que é que você se arrepende. O nosso WhatsApp é o 931-7009. Mensagem de voz. Gente, não adianta contar a vida, né? Vamos ser rapidinho aí. Vamos editar, como disse o Tonholy, a história. Vamos ser breve. Tá bom? Estamos esperando. A gente não vai editar, você já edita. Você que edita, tá? O cara grava 20 segundos, mais ou menos. Vai lá, manda para a gente. 931-7009. 1009 tem a camiseta do Morning Show ao final, para os que participarem. Agora, sorteando entre os que participarem. Agora, 10h19, horário de Brasília. Sais de férias, hein, Paulinha? Eu sempre estou nessa vontade de sair correndo aqui pela porta, quando a gente vem com as ofertas da To Go Travel. O que tem aí hoje? Hoje o embarque, Edgar, é para Madrid, queridos. Passagem aérea e de volta em voos diretos, São Paulo-Madrid, mais quatro noites de hospedagem a partir de 10 vezes de R$ 261,00. É isso mesmo, hein? Você viaja para Madrid sem escalas a partir de 10 vezes de R$ 261,00. É só na togotravel.com.br. Você também pode ligar, 0prestadora 11 3124 0210. Madrid, adios! Não é assim? Cadê? Fala! Madrid! Madrid! É isso, gente. Até com hospedagem, hein? Que beleza, hein, Madrid? R$ 261,00. É barato demais. Você vai lá, você pede uma tacinha de vinho no balcão. A sangria. Aí o cara vem com uma tapa, assim, de presunto cru, né? Eu prefiro ir lá e até ficar tomando água todo dia do que ficar aqui. Por esse preço, então, R$ 261,00 está mais barato que o jantar. Vamos lá, gente. Vamos embarcar. Vamos embarcar, então. Olha, o Mamonas Assassinas tem 20 anos que aconteceu um acidente com a banda. Aquela tragédia com os caras aqui, ó. Quem não se lembra de Pelados em Santos? Pelados. Passa rápido, tem duas décadas. Gente, muito rápido, né? Nossa, a gente está muito velho. Eu estava de plantão, sabia? Você estava, o que vocês estavam fazendo? Você estava plantando a rádio e Paulinha estava onde? Você lembra, Paulinha? Não lembro. Lembra? Onde eu estava, dia 2? Quando eu... É. Lembro. Nesses 20 anos. Ó, eu tinha ganho uma bolsa do governo americano para fazer um livro chamado Século do Crime. Eu estava indo para os Estados Unidos. Era um domingo. E o meu voo foi o último a subir porque eles fecharam Guarulhos porque o avião dos Mamonas caiu lá perto. Eu lembro direitinho. Você, Ellen? Lembro, lembro bem. Eu estava em casa, era um domingo esse dia, né? E foi de um sábado para domingo o acidente. Eu estava em casa e meu irmão mais novo era muito fã de Mamonas, assim. Aí eu lembro que eu acordei e ele já estava na frente da TV chorando, coitadinho. Não, mas e a tragédia, né? Uma coisa muito horrível, né? Eu fiquei com muita dó dele, assim. Lembro, Ed, também que nesse dia 2 foi quando... Até eu falei outro dia aqui. A gente publicou no Jornal da Tarde uma entrevista com um cara que se dizia, né? O projeto do Barão Vermelho, Manfred von Richthofen, dia 2 de março de 96. Eu, na época, eu lembro que eu tinha uma entrevista marcada com eles. Eles fariam um show aqui em São Paulo, mas estavam nessa loucura de agenda, né? Fazendo dois shows por noite, viajando em jatinhos para lá e para cá para agilizar esse processo todo. E eles cancelaram. A gente estava com a equipe toda pronta para gravar um projeto que eu tinha na MTV chamado Palco MTV, onde a gente pegava os bastidores ali, a passagem de som naquele ambiente, fazendo a entrevista com o artista. E eles não apareceram. E a alegação foi de que essa agenda atribulada impossibilitou que eles estivessem, naquele momento, fazendo show. Depois, logo, depois de uma semana, aconteceu o fatio. Te confundiam muito com o Dinho na época, digamos. Eu estava mais magrinho na época, mas ele que era parecido comigo, porque eu era mais velho que o Dinho. Era legal o humor, né? Uma banda que levava a brincadeira ao extremo, assim. Os caras tinham uma habilidade muito... O Dinho era um cara muito performático, essencialmente performático e muito talentoso, né? Quem não se lembra dessa também? Eu prefiro essa. Melhor que a Pelados em Santos, Paulinho? Ah, eu acho. Você acha a outra chatinha? Agora, o Edgar, você sabe que eu acho que se passasse para o segundo disco, não faria mais tanto sucesso. É, tem sempre essa história, né? Ah, nunca saberemos, gente. Às vezes a pessoa se reinventa. Porque aquilo ia esgotar. Mas tem a máxima do segundo disco, né? Toda banda passa por isso. Tanto que aquelas músicas inéditas lá, que surgiram depois, nenhuma tinha graça. Não dá pra saber. A Adele fez um primeiro disco incrível e fez esse outro, que tá sendo incrível igual. Não dá pra saber. O cara morreu, gente. Tipo, Amy Winehouse, será que teria um novo Back to Black? Será que teria um álbum tão bom quanto aquele? Nunca vamos saber. A menina morreu, gente. É, mas esse estilo foi parando lá, né? Tinha outras bandas que faziam esse humor aí, que foi parando. As bandas foram parando. A Paulinha já não gostava de Pelados em Santos. Então poderia vir um outro hit que ela... Que eu gostasse, sei lá. Agradasse a Paulinha. Vamos pro Rio de Janeiro? Conversar com o Rodrigo Viga. Ó, a Federação Internacional de Vela. Mais uma vez aí, faz a crítica à condição das águas da Baía de Guanabara, da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. E mostra uma preocupação aí com os atletas que vão participar das Olimpíadas. Ô, Rodrigo Viga, você não tá de calção agora dando umas braçadas aí na Baía de Guanabara, não, né? O que fala, Sangue? Beleza? Tranquilo? Não tenho condição de analisar. Momento clara é pizza. Mas e aí, como é que bate essa notícia aí? Você vai perguntar onde é que eu tava? Não, per... Onde os Mamonas se foram? Onde você tava, Viga? Você lembra? Olha só, eu conheci o Mamona, sabe onde, rapaz? Na Oktoberfest. Lá em Blumenau. Você lembra? O fato dele se lembrar já é um... É, já é um ganho. É, eu não lembro quando eu fui na Oktoberfest de Blumenau. Eu tava acalibrado, mas tava atento ao som, que me agradou desde a primeira vez, e é claro, as veldades, porque é um lugar pra ter uma mulher bonita, hein, Ligar? Tá de Blumenau, é sensacional. Sei bem. É porque você casou lá, não? Não, mas já visitei, já estive lá algumas vezes. Ah, já estive lá, né? Vai se entregando aí, vai. Depois a gente vai encontrar mais quatro filhos, você chega a oito. Você é louco pra me comprometer, né, Viga? Tá tudo muito bem resolvido, viu? Eu tô vendo você aí na tela, você tá mais magrinho, tá não? Opa, isso é um elogio, eu tô... comecei a correr, olha aí. Se te chamarem de gordo, fica tranquilo, você é maior que tudo isso. No máximo gordinho, vai. É, se te chamarem de gordo, fica tranquilo, você é maior que tudo isso, fica tranquilo. Vamos lá, Viga, vamos lá. Essas críticas aí da Federação Internacional de Vela. Como é que caíram no... Obviamente mal, né? Caíram como uma bomba, prefeito. Daqui a pouco eu tô aqui em Deodoro, longe pra Dedéu, meu camarada. O que que é longe aí em São Paulo? Longe? Do Rio do Corinthians, um afago no coração. Itaquera é longe pra caramba, né? Parelheiros também aqui do Cintra, longe. Como? Parelheiros? Parelheiros. Ah, tem de paneleiros e panela. Com a velocidade adotada em São Paulo, qualquer coisa hoje é longe, entendeu? E daqui até a padaria é longe. É, só que aqui tem um detalhe, é longe pra chuchu e tá do lado de Bangu. Bangu é o lugar mais fresquinho do Rio de Janeiro, com sensação térmica no verão, 50, 55 graus. Pois bem, daqui a pouco... Opa! É, que horror. É, maravilha, maravilha. O pessoal do Sul se manifestando. Bangu, você sabe que eu já estive aí em Bangu? Não, obviamente. Não na prisão. Oi, Ed, é mesmo? Mas eu já estive no... Inclusive, pisei o gramado sagrado do Moça Bonita. De Moça Bonita. O jogo foi um jogo comemorativo, roqueiros, MTV, contra o time do Fluminense, que estava na terceirona e a MTV patrocinava. Ganharam, ganharam. Perdemos de 13 a 1. 13? Puxa vida. Você pensa que é fácil? A moça já virou uma senhora centenária. Está longe de ser bonita, mas tem seu charme, viu, Diego? Mas vou voltar à vaca fria. Vamos lá. Mais uma manifestação de preocupação da Federação Internacional de Rembo, Internacional de Vela, de Atismo, com relação à qualidade da água da Lagoa Rodrigo de Feitas e da Baía de Guanabara. E eles começaram a fazer dicas, indicações, como diria o nobre intelecto Dunga, sugerências aos atletas que vêm aqui às Olimpíadas de 2016. Sabe que eu amo Dunga, né? Por isso que eu sempre remeto a ele nas sugerências. E entre as sugestões, meu caro de gário ouvinte, desse morning show da Jovem Pan, pasmem, dizem aí os chefões, os comandantes dessas federações internacionais, para que os atletas que aqui vierem durante as Olimpíadas de 2016, que começam, a Olimpíada começa no dia 5 de agosto, que ao escovarem seus dentes, usem água filtrada, porque a água da bica é extremamente poluída, a pessoa pode ser infectada, pode ser contaminada. Mentira, bairro café, um grande exagero. Outro exagero é que as pessoas se imunizem, se vacinem contra o tifo, porque a febre tifoide é algo periclitante no Rio de Janeiro. Outra grande mentira. Para saber como é que os caras estão bem informados, ele fala aquela história, a gente entra na água, tomar banho, depois de sair da água da Baía de Guanabara, da Lagoa Redim, tomar banho também, higienizar com álcool, mão, equipamentos, canoas, embarcações, peririm. Mas os caras estão tão bem informados, tão bem informados, que eles disseram, podem ficar tranquilos só com o aspecto, dengue, não é um problema, não é um surto no Rio de Janeiro e no Brasil. Meu amigo, olha só, só um detalhe, Rio de Janeiro, Estado, tem mais de 8 mil casos de dengue registrados somente em 2016, a metade aproximadamente aqui na capital. Sinal de que os caras estão recebendo informações codificadas e não estão conseguindo decodificar, Edgar. Esse Rodrigo Viga, obrigado, Viga, pelas informações, ótima quarta-feira para você, um abraço, viu? Vai ser maior que isso tudo, não deixa eu chamar de gordinha. Falou, Viga. Vamos em frente, daqui a pouco a gente segue no Morning Show, agora 10h32, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show Olha, essa dica é para você, uma coisa maravilhosa que vai acontecer em outubro, a maior festa estudantil do Brasil, a Fun Week em Floripa. É uma semana inteira. O que é o Fun Week, Paulinha? Então, olha que legal. Explica aí. Presta atenção, Edgar. Vai. Você que é estudante vai querer ir. Uma semana inteira de shows e baladas nas principais casas de Florianópolis. Secundaristas. P12, Devassa, Milk, isso mesmo. Uma semana em Floripa com capital inicial Ludmilla, Skank, MC Guimê, Jota Quest, Nath Roots e vários DJs sensacionais. Quem tiver afim de ir já pode ligar agora, 0prestador 1134690460, 34690460 ou acessar fanweek.com.br. Corre, não vai perder essa, os pacotes são limitados, hein? Fun Week em Floripa com toda essa galera legal. Melhor Festa Estudantil do Brasil, Edgar, querido. É só ligar. 0prestador 1134690460. Você é ótima, Paulinha. Essa voz sua de merchan é demais. Não é? Eu sou muito merchandising. Meu sobrenome é merchandising. A melhor que era a Cive. Olha, vamos para Recife conversar com a querida Júlia Carvalho. Ela tem informações para a gente sobre um festival que acontece em Toulouse, na França. Nossa, que chique. De curtas pernambucanos. Olha só, inusitado, hein? Bom dia, Júlia. Tudo bom, gente? Que saudade. Tudo bem? Quanto tempo, hein? Tudo ótimo. Não é, mas eu vou ficar entrando sempre. Ontem, aliás, eu fiquei me mordendo aqui de vontade de entrar, porque o papo estava muito bom sobre sotaques, né? É. Faltou o seu, né? Falamos com saudade. Falamos em você, inclusive, aqui no Twitter. Seus lindos. Olha, minha gente. Deixa eu falar uma coisa. Olha que moral. Pela primeira vez, o Festival de Toulouse, lá na França, vai criar uma amostra especial só para exibir filmes pernambucanos. Em parceria com o Janela Internacional do Cinema do Recife, que é um festival bacanérrimo que rola por aqui, cinco curtas-metragens entram nessa programação especial. E como se já não tivesse de bom tamanho, ainda vai rolar uma retrospectiva de longas metragens aí do cineasta também pernambucano Marcelo Gomes. E é claro que nesse oba-oba todo, os bambambães do momento não iam ficar de fora. Então, também está garantida a exibição de Boi Neon, de Gabriel Mascaro, e também Cinco Vezes Chico, que tem a participação do também diretor pernambucano Camilo Cavalcante. Então, assim, ó, nessa retrospectiva aí, que é toda dedicada a Marcelo Gomes, serão exibidos alguns filmes aí que a minha queridíssima Paulinha Merchan, Amar, porque ela é a freak controller do cinema do mundo mundial. Então, assim, cinema As Perinas de Urubus vai ser exibido. Viajo porque preciso, volto porque te amo também. Ainda tem Era Uma Vez Eu, Verônica, e O Homem das Multidões. O Festival de Toulouse, minha gente, ocorre já há 28 anos, lá no sudoeste da França, e é uma das principais mostras internacionais aí, dedicadas ao cinema produzido aqui na América Latina. Então, mais uma vez, a gente só reporta que a produção cinematográfica aqui em Pernambuco está bombando demais, né? E realmente a gente mostrando que essa nova produção está dando muito o que falar. Esses filmes todos já ganharam vários prêmios. A gente, inclusive, já falou várias vezes aí, inclusive a Paulinha, sobre o Boi Neon, né? Sim. O filme ainda continua em cartaz, né? Em algumas salas aqui em São Paulo, pelo menos sim. Sim, aqui em Recife também já entrou. E outra coisinha que eu queria falar rapidinho é que em 2016 a gente celebra os 50 anos que Chico Sainz faria, né? E no próximo dia 12 de março, a Globo, viu, Zé? Oi. Vai exibir Chico Sainz um caranguejo elétrico. Legal, hein? Um documentário bacanérrimo aí, com aí umas sonoras bacanas do Arnaldo Antunes, do Jorge Maltz, né? Do Paralamas do Sucesso, Gilberto Gil, batendo papo com a filha de Chico Sainz ali, todo emocionado. Então, assim, eu acho bacana a galera que curte, que acompanha esse, né, o movimento Manguebit e tudo mais, conhece um pouco, ou até pra conhecer um pouco mais a história de Chico Sainz no dia 12 de março, então, a exibição na Globo, o que é maravilhoso, né? Demais isso, bem bacana mesmo. É Globo Nacional, né? É a rede, deve ser. É a rede mesmo, é a rede mesmo. Ô, Zé, não mandou. Eu achava que o festival de curta só aconteceu em Tóquio. Mas tá com um drive a sua voz. Só em Tóquio, né? Mixado. Só em Tóquio. Pô, que bacana, Júlia. Obrigado pelas informações, viu? Um beijo, meu querido. Tchau, tchau. Beijo pra você. Olha, vamos agora convocar o nosso repórter Tiago Muniz. Ele traz informações pra gente a respeito da prisão do vice-presidente do Facebook. Teve o habeas corpus, né, Tiago? Como é que tá a situação nesse momento? Para confirmar a informação, Edgar, que o vice-presidente para a América Latina do Facebook, Diego Dzogã, deixou o centro de detenção provisória de Pinheiros por volta das 10, três e meia da manhã. Dois carros, um Audi e um Jeep, deixaram aqui o CDP e depois chegou a confirmação de que ele estava num desses veículos, no outro estariam seus advogados. O habeas corpus foi concedido pela justiça de Sergipe, depois veio o Alvaca de soltura e ele, então, pôde sair. Ele foi preso numa nova tentativa da justiça de forçar a empresa a colaborar com autoridades brasileiras. Com a própria justiça de Sergipe, que decretou a prisão e agora concedeu a soltura ao executivo argentino. O processo tramita em segredo de justiça, mas a informação é que ele trata de uma investigação sobre crime organizado e tráfico de drogas, com o qual o Facebook não colaborou. A rede justifica e nega as solicitações porque tanto ela como o WhatsApp não mantém as pedras no Brasil e, por meio de nota, lamentou a prisão de Diego Dzogã, classificada como medida extrema e desproporcional. Prisão esta agora, que foi relaxada, o habeas corpus despedido. Ele deixou aqui o CDP, portanto, por volta das dez e meia da manhã de hoje. Tiago, essa questão das empresas que têm assédios fora do país acaba travancando isso também. Na verdade, ela funciona como desculpa, porque elas têm assédio fora do país quando querem fazer isso de alegação. Mas essa é a alegação deles que acaba causando esse embrólio no que diz respeito a isso. Tem alguns precedentes com o caso de, por exemplo, e-mails, em que foram pedidas a revelação de e-mails e a quebra de sigilo com relação a isso que foram efetuadas. Mas para vender meus dados para companhias publicitárias, a sede não é fora do país? É, tem toda essa questão em si, mas é uma situação inédita para a gente, né? Essa coisa de prisão de um executivo de uma mídia social. É, teve a suspensão do serviço do WhatsApp, que alegava a mesma coisa, agora a prisão de um executivo. Sabe de quem é a culpa disso aí? Do governo. Sabe por quê? Se você pegar o marco civil da internet, que foi tão comemorado pelo governo, o marco civil não é claro sobre quando uma empresa que tem sede lá fora tem ou não que obedecer à justiça local. O marco civil deixa uma lacuna e diz o seguinte, quando a empresa não está baseada no Brasil, ela não tem que obedecer à justiça brasileira e isso terá que ser passível de acordos internacionais que o governo não firmou. Eu não tenho nada a favor do Facebook, acho que esse cidadão ficou milionário usando meus dados pessoais, mas, nesse caso, a culpa é do marco. É o jeito brasileiro, não regular o marco civil de acordo com leis internacionais. E só para avançar um pouquinho mais, você vê a comparação, tem uma coisa que sai todo dia, há 15 dias no New York Times. O FBI quer romper o sigilo. A partir da tragédia lá de São Bernardino, que o cara matou 14, eles queriam romper de um iPhone, agora estão pedindo de 9 e a justiça não dá, porque se pega o negócio de 1, pega o de todos. Então, a questão é a seguinte, vamos adaptar para o Brasil. Esse cidadão do Facebook só foi preso. Tudo bem que ele desobedeceu, mas tem uma coisa, o governo não regulou e devia ter regulado. É uma lacuna, como acontece em tudo que a gente vê no Brasil. É a brasilidade. Eu acho que essa coisa da prisão também, já a soltura, através do habeas corpus, mostra esse impasse mesmo que tem que ser assentado com relação ao que regula, né? As leis que regulam as mídias sociais. Executivo, passado a noite no CDP de Pinheiros. E é tecido... Meu, foi, cara. É tudo o que ele menos esperava, esse cargo maravilhoso do Facebook. Vamos dar os botãozinhos do Facebook de novo. Mano, treta. Não sei se o Tiago está aqui ainda. Obrigado, Tiago, pelas suas informações, viu? Por nada, obrigado. Apenas só ressaltando, a prisão foi feita pela Polícia Federal. Na manhã de ontem, por volta às 10, ele foi levado à superintendência da Lato, e então transportado aqui para o CDP de Pinheiros, onde ele ficou até às 10h30 da manhã de hoje. Esse Tiago Muniz conversando com a gente aqui no Morning Show. Ó, 10h45, esse estúdio está bem mais bonito. Está belo esse estúdio. Estou aqui, claro. Está bem mais cheiroso esse estúdio. Nossa, está bem mais bonito, né? Deu um upgrade. Deu um upgrade. Eu vou dizer para você que não nos acompanha pelo aplicativo, vendo em vídeo. Nem no Twitter, porque no Twitter já tem foto. E quem acompanha já está sabendo do que eu estou falando, mas eu revelo daqui a pouquinho porque esse estúdio está mais cheiroso. Sou eu, Edgar. E mais bonito. 10h45, horário de Brasília. E olha lá, estão mandando aqui as sonoras, hein? Você arrependeu? Arrependeu? É. Você já chorou? Você ficou me perguntando, mas não falou, né? Do que a senhorita se arrependeu. Ah, eu já me arrependi de tanta coisa. Mas eu me arrependo e depois eu abraço a causa, não é verdade? Muito genérica. Muito genérica essa tua resposta. Ah, você quer que eu seja bem específica? Como eu. Tá bom. Eu vou pensar aqui no texto para dar para você. Vai pensando. Vai pensando, enquanto isso, nossos ouvintes aqui atendendo ao nosso pedido, participando e interagindo pelo nosso WhatsApp, Paulinha. Nosso WhatsApp, que é 931-7009. Também dá para participar aqui pelo Twitter. É só usar a hashtag JP Morning Show. Vamos ouvir? Tem gente fazendo revelação maravilhosa aqui. Por exemplo. Não percam. Por exemplo. Me arrependo de ter emprestado grana para amigos caloteiros. Alex Queiroz acabou de chegar. Amigo, amigo, negócio é a parte. Emprestou dinheiro, perdeu a amizade. O Lúcio Pozo Bom, ele se arrepende de não ter aceito trabalhos que ele não era apto a fazer, porque afinal a Glória Pires fez isso e acabou se dando bem. Ganhou 10 mil de cachê, mais as camisetas. Mais camisetas, mais fama, mais amor. Vamos ver aqui pelo WhatsApp. Olá, bom dia, Jovem Pan. Meu nome é Márcio José Brito Luiz Moreira, aqui de Santa Isabel. São Paulo. O que eu me arrependo mesmo é de ter aprendido a fumar, meu. Ô maldição. É a desgraça do cigarro. Abraço a todos aí, sou fã de todos aí. Obrigado, mas saiu uma coisa boa de se arrepender, né? Eu já fumei, sabia? Você foi fumante? Fui fumante. Eu fumei muitos anos. O quê? Eu já ensinei a minha irmã a fumar o que foi mais sério ainda. Que horror, Paula. É verdade, depois me arrependi. Coisa de criança. Ah, lá, lá, lá. Aí a minha irmã também se iniciou. Meu nome é André, moro em Caraguatatuba, litoral de São Paulo. E o meu arrependimento é de não ter abraçado meu pai quando ele estava entre nós. Hoje em dia mora no céu. Arrependo, rezo pra ele todos os dias. E é isso, arrepender. E coisa de família mesmo. Que eu sempre fui um filho bom, mas não fui aquele filho amoroso de abraçar, de beijar. E hoje ele tá no céu. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Isso, ame mais. Chega de ótimo. Diz que eu abraço e beijo todo mundo. Mais amor, por favor. Fala, galera do Morning Show. Aqui é Débora, do Rio Grande do Norte. Oi, Débora. O meu maior arrependimento é não ter estudado pro Enem. Todos os meus amigos passando. Um bom. E eu não. Galera do Morning, aqui é o Jean de Oliveira, de Cuiabá, Mato Grosso. E eu me arrependo de não ter seguido os conselhos da minha esposa, com a qual sou casado há 15 anos. Tenho quatro filhos. Um abraço, tchau. Que conselhos seriam esses, hein? Bom dia, galera. Aqui é a Paola, de São Paulo. Eu me arrependo de não ter saído antes da cama hoje, porque o trânsito tá infernal nessa cidade maravilhosa, chuvosa. E é isso. Um beijo. Tudo bem, né? Olha, Manu Carvalho, que me dê licença agora que eu vou usar essa trilha, porque afinal de contas ela é uma pantera. Ela está entre nós e está na árdua batalha de provar que não é apenas mais um rostinho bonito na televisão. E vem derrubando preconceitos, viu? A catarinense Renata Kirten virou modelo aos 16, morou em Paris, Nova Iorque, Londres e Berlim. Trabalhou na Holanda, Israel, Itália. Agora está investindo em mais um desafio na sua carreira. Apresenta um novo programa na Fox, ao lado do Érico Borgo, que conhecemos bem aqui, do Omelete. E vai cobrir os bastidores, né? O chamado Bastidores Fox Mais, é isso? É isso mesmo. Bom dia, Renata. Bom dia, bom dia pra todos vocês. Prazer em receber você aqui pra esse bate-papo. O que a gente deve saber? Prazer é todo meu. Sobre esse novo projeto aí? Ai, é maravilhoso, gente. Na verdade, é um pacote novo dentro da Fox, né? Então, acho que é Fox Mais Life. E eles querem vender esse pacote que são de séries. Eu apresento, porque eu não entendo muito de séries, porque o Érico entende tudo. Ele é muito expert nisso. Então, eu apresento o programa, o quadro. E o Érico fala tudo sobre as séries mais incríveis que estão no momento aí, bombando. Então, quem quiser, tem que entrar lá no pacote, compre o pacote, porque eu preciso vender muito, gente. Preciso ser contratado de novo, hein? Por favor! Você acha que eu deveria assistir esse programa? Porque vocês fazem bullying comigo, que eu vejo sempre atrasadas as séries. É, o Edgar, ele tá vendo loja agora. Então, você precisa entrar agora, não sei a porquê. Mas não dá spoiler, vocês falam sobre... Não, eu não vou falar, é porque eu já sei de tudo também. Não, eu digo, mas no programa vocês não dão spoiler, vocês falam sobre... Posso te falar que a gente tava falando sobre Homeland e eu já assisti inteiro. Aí, eu fui comentar uma parte, o Érico tava assistindo. Aí, ele falou, não acredito. Acabou com a graça, né? Não acaba com a graça, a gente sabe um detalhe. Mas o mais legal de tudo, que é o Fox mais, o Bastidores Fox, a gente tá com umas séries exclusivas que só vão ter na Fox. Então, quem quiser saber quais são, entrei lá, porque é muito legal. Tem um... Ai, gente, eu não sei se posso falar da Bruna Surfistinha. A série da Bruna Surfistinha. Gente, a gente falou aqui da atriz, que já tinha sido escolhida. A Bruna até veio no Pânico também, falou. Ela falou também. Nossa, ela contou a história inteira. É muito legal. Daí, foram as duas meninas que vão fazer lá. Gente, é muito legal, é muito legal. Vale muito a pena. Então, tem que acompanhar. O Renata, é o sobrenome, né? Primeiro, chama atenção. Porque tem o nosso herói, o Gustavo Guga Kirtin. Você tem parentesco com ele? Então, eu sou... Eles falaram que tem um parentesco, assim, prima terceira, por aí. É distante. Não é próximo, não. Mas, gente... É que esses sobrenomes no sul do país... Nossa, eu sou fã dele. É pro Silva, né? Um Silva. Então, ele é meu primo. Eu falo pra todo mundo. Ele é meu primo. Quem não diria? Eu não sei se ele fala o mesmo. Óbvio que não, né? Mas eu falo. Ele é meu primo. Tá certo. Ô, Zé Armando, você é da televisão, Zé Armando. Sério, você é um cabide, você desfila a coleção que o cliente quer. Então, na verdade, você desfila o que o cliente tá te pedindo. Agora, televisão, não. Você tem que ser você, né? Você tem que ser espontânea, brincar e, tipo, ter umas sacadas que vêm só de você. É muito doido, porque eu nunca tinha feito TV na minha vida. Eu nunca fiz um curso na minha vida. E aí, do nada, o dono da minha agência inventou que ia inventar um programa, porque era o sonho dele. Ele falou, ah, você adora falar, então vai você. Pá! E me colocou lá. Eu falei... Chega mais. É o Chega Mais. Eu falei assim, como assim? Ele falou, não, Renata, acho que você leva jeito, vai, investe nisso e joga. Mas ele... Eu nunca fiz TV. Não, relaxa que o Matheus tá lá pra te ajudar, que o Matheus já tá na TV uns oito, nove anos, mais ou menos. Aí, eu aprendo cada dia, eu aprendo uma coisa nova, né? Mas eu não sabia fazer nada no começo. E fui levando, assim, eu tô adorando. Mas tem vários casos, né, Zé? Vamos lembrar aqui, pô, a Luciana Gimenez mesmo, né? Luciana Gimenez, é. A Dani, a Daniel Buquerque também. A Daniel Buquerque. É. Se você pegar a Patrícia Poeta. A Patrícia Poeta era modelo, veio pra São Paulo, entrou no jornalismo. Fernanda Lima também. Não era essa ainda? A Patrícia fez jornalismo, ela já era jornalista do Sul. Tô querendo lembrar da Record, que tem a perna, a maior perna do mundo. Ana Rickman. Ah, sim, agora você deu a pista certa. Você pôr pegar a própria Xuxa. É verdade. Ela era modelo. A Xuxa, exatamente. Agora, eu suspeito que também não é uma transição assim tão fácil, né, Renata? Há poucos dias aqui no Morning Show, a gente tava olhando uma notícia, acho que, eu não vou lembrar se era do El País, do The New York Times, sobre duas modelos que resolveram ir pras redes sociais se manifestar na corrida política nos Estados Unidos. E elas foram achincalhadas pra dizer o seguinte, você é bonita, você é burra, você não pode dar... Já vai o rótulo. Todo mundo fala isso. Não pode dar a sua opinião, vai estudar, porque você é burra, vai mostrar seu corpo, você não tem... É assim? Você sofre isso, você sente isso assim na pele ou não? Eu, graças a Deus, eu não sofro muitas críticas, por isso até meio estranho assim, mas geralmente é assim, todas as modelos, eles gostam de dar uma cutucada, sabe? Eu não sei se é dor de cotovelo, vamos por bem assim. Eu adoro falar isso. Ué, gente, elas nasceram magras, altas, bonitas e ainda tem que ser inteligente? Sei lá, eu acho que é meio que... É, sei lá, é a opinião deles, enfim, cada um. Mas é comum tratarem isso. É comum, eu não, né? Mas esse tipo de preconceito acaba se revelando agora, que você dá esse pulo na tua carreira, porque quando você tá atuando como modelo, você tá dentro do meio que tudo bem, todo mundo é visto assim. Você não tá tão exposta, né? Pra isso, como você falou, até você mesmo, usando a tua palavra, a tua expressão, o cabide ali pra mostrar a roupa, né? Mas e agora, assim, você já teve alguma situação em que você teve que se posicionar e falar assim, opa, peraí. Ainda não. Ai, meu Deus do céu. É uma perguntinha. Como é, faz pouco tempo, né? A gente fez um ano de programa ontem, então é pouquíssimo tempo. Mas você também desfilou no Carnaval, não desfilou? Ai, desfilei, eu amei. Foi muito bom. Então, e foi legal, porque às vezes quando a pessoa não samba muito, alguma coisa, já fica aquela pressão, sabe? Ah, ela não sabe sendo a Catarina só. Ela fez a dança dos famosos. É, foi muito bom. Foi muito bom. Então, uma perguntinha. A gente, sobre modelos para modelos. A gente tinha nos anos 90 uma moda que foi inaugurada pela Kate Moss, que era o chamado Heroin Look, né? Então, a modelo tinha que ser emaciada, com olheiras, muito magra, andrógina e parecendo uma viciada em heroína contra modelos de saúde, que era, por exemplo, a Cláudia Schiffer, né? Claro que isso gerou todo um protesto. E hoje, bom, a gente teve uma capa da Veja sobre as mulheres neutras, tem uma volta de algo parecido com uma androginia, não sei o quê. Qual o modelo para modelos vigente hoje que te incomoda muito? O novo meme para modelo top? Ai, gente, cada hora tem um, sabia? Cada hora eles inventam uma coisa, mas eu acho que, para mim, é aquela modelo muito magra e branca. Eu acho que isso aí é a única coisa ainda que... Ai, para que isso, gente? E que prevalece. É, ô, sério, se a gente for pensar, os seres normais não são normais, as pessoas... Por que tem que ser aquela menina tão magra, tão branca, tão estranha, mal-humorada, sabe? Ai, não pode... Tem que ser blazer, não pode... Só comer seu alface, eu ia ser mal-humorada também, gente. Mas os caras explicam para vocês, assim, quando a hora que vai, fala assim, ó, nós queremos essas meninas magrelas, não tem uma explicação. Não, não, eles só falam, ah, tem que ser assim e ponto. Faz esse tipo. É, faz esse tipo, é isso daí. Hoje é mal-humorada, séria, amanhã é esmove. Eu tenho problema com isso, porque eu fico rindo o dia inteiro, gente. Você te pediram para fazer algum tipo que te desagradou muito? Eu não tenho perfil, não. Eu sou muito bronzeadinha, eu sou corpão, eu sou sempre... Eu sou muito, tipo, alto astral, eu acho que não faz o meu perfil fazer essa linha, não. Nunca foi. Renata Kirten, conversando com a gente aqui no Morning Show, daqui a pouco a gente segue nesse bate-papo, 11 em ponto, horário de Brasília. Morning Show. Uhum. Mais umas sonorinhas aqui. Olha aí, se perguntou, não perguntou? Arrependimento. Do que você se arrepende? Do que? Vamos ouvir o Leandro. Olá, pessoal do Morning Show. Oi. Eu sou o Leandro de Marília, São Paulo. E o maior sincericídio que eu cometi até hoje foi comentar uma vez... O sincericídio foi ontem. Foi ontem, Edgar. Aperta o botão certo, Edgar. Mas ele deve ter se arrependido, porque ela terminou com ele. Acabou a esposa. Ah, ele falou da celulite. Da celulite da esposa. É verdade, eu lembro. É, você, por exemplo, Renata Kirten. Do que você se arrependeu? Conta pra gente. Olha, eu só me arrependo do que eu não faço. Ih, eu nunca deixei de fazer nada. Boa, olha aí. Nossa das minhas, olha aí. Bom, minha mãe sempre falou. Eles não acreditaram quando eu falei, não me arrependi de nada ainda. Gente, mas é sério isso. Assim, eu nunca tive medo de nada. Então, vai, você já fez isso, eu não. Então, você tem medo? Óbvio que eu tenho, mas vai, eu vou fazer. Pronto. É assim, eu me jogo. Eu não me arrependo de nada, não. Tem uma coisa, não sei se é muito cabeçudo isso que eu vou falar, mas o arrependimento ele vem pra te melhorar. Você vai refletir sobre aquilo. Exato. Então, se você pensa que aquilo vai te melhorar e é necessário você passar por alguma experiência que causa um mal-estar, que causa um desconforto, pense que é pra você ser uma pessoa melhor, se transformar em uma pessoa melhor. É, é pesado. Veja o Tônio, olha, que deu testemunho aqui. Deu testemunho. Abriu o coração. Que não é mais um ególogo. Ele tava quietinho na dele. Momento de sabedoria. Eu fui uma pessoa muito egocêntrica e com isso eu perdi amigos, fechei porta, sofri, me isolei. Mas eu me voltei a eu mesmo, eu me superei e eu sei que hoje eu sou perfeito. Bem-vindo ao meu clube. Adorei. Acho que ninguém é perfeito nesse mundo, né? Opa, gostei desse perfeito. Você sentiu? Perfeito. Eu gostei, me identifiquei. Ai, gente. Eu sou do interior. Agora dois, por quê? Me identifiquei, a gente tava falando de sotaque aqui, né? Não, então, eu tava até comentando lá fora. Eu falo que eu sou de Floripa pras pessoas entenderem que eu sou do Sul, mas eu sou de Braço do Norte. Aí sim. São três horas de Floripa, bem pro interior. Ai, que beleza. E esse sotaque? A gente tava falando de sotaque aqui e tem essa história, às vezes, de ter aquele sotaque padrão, né? Na Globo todo mundo fala uma mistura de carioca com mineiro, com sei lá o quê. Você já teve problema com isso? Com sotaque? Tenho. Tem que dar uma padronizada. Eu fiz meio que umas duas aulas de dicção porque eu puxava muito, assim, sabe? O R, assim. Aí eu acabei fazendo até no Globo SP aqui do lado. Porque eles estavam me criticando, que eu falava muito R, R, puxava muitos Rzinhos. Aí eu tenho que ficar meio que policiando, assim. Mas quando eu não penso, que nem agorinha, sai. Quando tá à vontade, sai. Quando eu falo com a minha mãe, então, ou quando eu falo com alguém do Sul, vem. Vem na hora. É natural, gente. Vem na hora. Primeiro, essa máfia. O pensamento já tá puxando. Já tá, já sai, assim. Ela tá cercada aqui hoje. Como que é o bastidor ali da dança dos famosos? É relação mesmo, como a gente tem a impressão? Muita. Eu não sei como é que eu consegui ficar três episódios lá. Gente, é muito difícil. Porque eu pensava assim, ou eu dançava, ou eu falava com o Faustão. Porque era ao vivo. Eu nunca tinha feito. Gente, o que eu faço? Não saber nem dançar, nem falar nada. É muito complicado. E as danças são muito difíceis. Eles te jogam pra cima, não é brincadeira. E eles, tipo, te rodam mesmo. E eles falam assim, ah, você tem que confiar. Como você vai confiar numa pessoa que você nunca viu na vida? Aí eles falam assim, a música é assim, fecha o olho e se joga pra trás. Aí como você vai fechar o olho e se joga assim? Será que realmente vai atrás e não tem nem um colchão no chão? Tipo, você caiu, caiu. Nossa, eu voltava com vários roxos, assim. Mas é muito bom. É uma experiência inacreditável. Sem falar que é um zilhão de câmeras em cima de você o tempo todo, né? Tipo assim, você fica até... Que o Zé, você devia ter conhecido o Zé antes. O Zé é um pé de vó, assim. Ah, sério? E faz dança de salão. Não foi aceito lá na dança dos famosos, nem como jurado. Era o sonho dele, participar. Olha, eu era boa nas dancinhas tipo de rock, dance, não sei o que agora. Quando foi o forró? Ixi, que vergonha ali. Mas os bastidores assim, tipo, o pessoal se ajuda ou meio dá vontade de tacar uma coisa? Ah, ninguém ajuda ninguém, não. Sabe que agora a capital da dança dos famosos é Curitiba, né? Olha! Sério mesmo? Isso aqui é todo mundo dançando ali, né? Por que você tá falando isso? Curitiba tem uma pinga com banana maravilhosa lá. Pinga com banana, tem várias coisas. Isso é ruim, hein? É, mas assim, o problema é que eles estão ficando com cada vez menos espaço pra dançar. Tá todo mundo ali, né? Encolhidinho no quadrado, né? Dancinha do quadrado. É, dançando quadrilha. Quadrilha. Olha, a gente tá batendo papo com a Renata Kirtem, que é apresentadora do Chega Mais, da RedeTV. É isso aí, gente. Domingo, hein? Esse projeto da... O Chega Mais é um programa de auditório, assim, de variedade. É um programa de auditório, é um game show. Na verdade, a gente começou pra todos os públicos, todas as pessoas. E tinha entrevistas com os famosos, tinha música. Só que, meu, o nosso público jovem, que nem a gente tava falando, é um público muito fiel. Eles estão, tipo, cada vez assumindo mais e mais. Então, agora é um game show. A gente tem torta, tem brincadeiras, tem... Tem games de adivinhar. É muito legal! É muito legal. É muito legal. Torta, assim como bichinhos fofinhos e anões, dão muito certo. Na televisão. Sério? Sabe que dá mesmo? Já foi feito uma pesquisa e dá certo mesmo. E mulheres, obviamente. Mas, tipo, torta na cara. Torta na cara. Gente, eu sempre defendo isso pro Morning Show. Eu acho que seria muito bacana. É legal! É legal. Tá bombando. Eu acho que seria uma delícia. Eu sempre quis fazer... Eu acho que deve ser legal aquela coisa, assim. É. Não, não. É super. Nossa audiência tá incrível lá. A gente tá, tipo, liderando a audiência na RedeTV. É muito legal. É muito bom. Não, tirando o encrenco, o encrenco é um sucesso lá, né? Então, vou falar mais. Falando em televisão, olha aqui. Chegou. Ele está entre nós. É o homem que mais entende de Big Brother. Afinal de contas, está à frente do nosso quadro campeão de audiência aqui no programa. O grande irmão brasileiro. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Edgar. Tudo bem? Que manhã feliz, Vinícius. Passa pro outro que você não tá falando. É, acho que você não tá sendo ouvido. Eita, não é. Não, a gente tá boicotando o Vinícius foi pro paredão. Tenta nesse aí. E ele saiu. Não, não. Vem aqui. Olha, tá desconectado. Aqui, Edgar, aqui. Brincadeira. Agora sim. Me boicotaram aqui. O microfone, geralmente, tem que estar com o cabo ligado pra ele. Edgar, olha só. Tem que estar plugado. Pegadinha do Edgar. Ela continua, hein? Por mais que falem mal, que ela é arrogante. Olha ela. Que ela é prepotente. Ela tá... Ela vai ganhar. Fica da churra, amiga da churra. Amiga da churra. Ela fez uma propaganda indireta pra churra esses dias. O Biel chamou o público pra dar aquela espiadinha. Só que ela não sabia que tava ao vivo. Ela falou, o que que tem na segunda-feira na TV? Ah, tem a churra na Record. Mas mesmo assim, não deu audiência, né? Ela ainda não passou pra churra. Mesmo assim com essa propaganda. Mas ela tá lá. Ela tá lá. Ela e a Munique acabaram ficando. E o Tamiel saiu. Ele que teve maior rejeição do público em todas as regiões do Brasil. Naquela votação que é dividida por regiões agora. E também por telefone e SMS. Tamiel que era um dos rivais dela no jogo. E depois que ele saiu, ele falou um pouco sobre o que que ele acha da Ana Paula. Ah, ela é uma jogadora nata, né? Ela estuda o Big Brother, tentou entrar na seletiva passada. Ela tá lá. Ela vai fazer o jogo dela e eu não tenho o que. Cada um faz o seu jogo. O jogo dela é tentar aliciar as pessoas. Botar as pessoas do lado dela com favores, elogios. Vai pra fora da casa, seu chato. Não vai medir esforços na hora de botar essas pessoas na reta também. É isso, Vini? Eu acho que é isso não. Até porque o Tamiel... Ele foi chato por si só. Não teve nada a ver com o compor a saída dele. Ele chama Tamiel. Chama Tamiel. E era daqueles caras... Olha o Vini, hein? Era daqueles caras que falavam assim, não, eu não jogo. E jogava pra caramba mesmo. E jogava demais, né? Então ele... E a Ana Paula, acho que a grande virtude dela é essa. Ela não esconde o que ela joga. Eu jogo mesmo, sou jogadora, tô aqui pra ganhar um milhão e meio. E uma hora isso pode até pegar mal aí até o final. Mas é um jogo kamikaze esse daí, não é? É, kamikaze total. Pode pegar mal em algum momento. Só que o Tamiel conseguiu ser mais chato do que qualquer pessoa. Ele tá muito chato. E um beijo pra você, Tamiel. Fica fora da casa. Você é chato pra caramba. Então é isso, Edgar. E ontem, 97 milhões de votos, segundo Pedro Bial. Não, ontem eu liguei, eu achei que era a sessão Formas de Vida do Discovery Channel. Mas era o Big Brother. Você lembra do cubo? Tinha a experiência, era um cubo, né? As pessoas ficavam dentro do cubo. É experimento científico que virou isso ali. Mas é legal também o largados e pelados, pra quem gosta de reality. Acho que o mais legal hoje... Eu gosto. Não interessa, mas não é pra ver o pelado. A situação ali é muito extrema, entendeu? É maravilhoso o largados e pelados. Eu acho que é uma boa opção pra quem quer começar a gostar de reality. Isso daí é o que é apelação na televisão. É você querer mostrar... Você acabou de falar que não tem o pelado. Então, é você querer... Você vende o negócio. Ó, eu vou mostrar um reality show onde todo mundo fica pelado. Aí você tampa tudo. Isso é apelação. Isso é apelação. Ah, meu. É, apelar ao contrário. É apelar ao contrário. É apelar ao contrário. Sério, gente. Apelação, apeladão. É, eu não entendi nada disso aí. Mostrar meia por pança, mostrar meia bunda e não mostrar nada. Então, pronto. Esse Vinícius Moura... Obrigado, Vinícius. Um abraço. Daqui a pouco a gente segue aqui. 11 e 15, horário de Brasília. Olá, pessoal do Morning Show. Bom dia. Eu sou o Rubens de Taubaté. Opa, fala, Rubens. E o que eu me arrependo é de não ter participado antes do programa, que sou muito fã. Olha aí que beleza. Bom dia, um abraço pra vocês. Olha que beleza. Um abraço, Rubens. Olá, galera da Jovem Pan. Aqui é Célia, de Brasília. Então, o meu arrependimento é que, aos 22 anos, eu comecei a trabalhar e priorizei o trabalho. E parei de estudar. Hoje, aos 29 anos, eu sinto falta. Então, o meu arrependimento é isso. Mas acho que nunca é tarde, né, pra voltar a estudar. Nunca é tarde. Valeu, beijo. Eu ouço vocês todos os dias. Legal, você pode voltar, sim. Nunca é tarde. Boa. Oi, galera do Morning Show. Eu sou Hilda, de São Paulo, Vila Maria. Eu me arrependo de ter votado na Dilma. Muita gente, né? Olha aqui, batemos um papo no programa de hoje com a modelo apresenta. É modelo ainda? Pode? Sim. Eu sou modelo, claro. Sou modelo há 11 anos e apresentadora há 1. Ah, então tá. Modelo e apresentadora, Renata Kirten, conversando com a gente. Um pouco sobre a sua vida e a participação no Bastidores Fox+, e também no programa Chega Mais, da Rede TV. Domingo, 18h30, gente, me assistam. Eu e Matheus, nossa fera. 18h30, o de domingo. E o da série da Fox? Ih, da série da Fox. Tem vários horários, né? São vários. Eles passam, na verdade, direto. Reprisa muito, né? Legal, queria agradecer a tua presença aqui, muito simpática, viu, Renata? Mas já acabou. Acabou. Volte sempre. Foi tranquilo, né? Foi favorável? Ah, super. Ah, que é hashtag só que não, brincadeira. Eu falei que ela ia vestir a camisa da Glória Pires no começo do programa, né? Curtir, bacana, né? Aquelas novas camisetas da Glória. Obrigado, viu, Renata? Obrigada, gente, amei. Queria ficar aqui. Fica aqui, fica aí, acompanha aqui. Só tem pessoas interessantes aqui, como esta que fala agora comigo, é a Ellen Brau. Ela conta sobre a dor de cotovelo. Você já teve alguma dor de cotovelo? Quem nunca? Quem nunca, né? Demorou pra passar? Ah, demora uns meses, né? Uns meses. Segundo a Ellen, três. Então tá ótimo. Um, dois, três. Segundo a Ellen, não. Segundo a Data Ellen. Não, não, né? O Data Ellen, gente. Desculpa, é um instituto super sério de pesquisa aí, chamado Data Ellen. Esse instituto super sério de pesquisa ouviu 1.400 participantes de um estudo que foi conduzido em parceria com a Universidade do Estado de Minnesota. E aí foi ouvindo essas pessoas que tinham, né, levado um pé-pé na bunda, né? Ou dado um pé na bunda, mas que ficaram mal aí com o fim do relacionamento. E começaram a perceber que, em média, depois de 11 semanas depois deste pé, as pessoas começam a ver a experiência com menos rancor e conseguem olhar de outros focos esse rompimento. Ou seja, em até três meses, em média, a gente passa. Parece que não vai passar. Na primeira semana, você acha que nunca vai passar. Mas passa em até três meses. Essa é a média aí pra você esquecer. Para validar a dica, eu diria o seguinte, ó, não vem disfarçar a fossa, não, a deprê. Curta a sua deprê, que quanto mais você passar por isso intensamente, melhor você sai dessa. É verdade, eu também sou dessa teoria. Você fica, tipo, uma semana chorando, comendo chocolate, tomando vinho. E depois, tá de boa. Tá de boa. Bem, pele boa, melhor, emagrece o que comeu de chocolate e vinho. Você sabe que a psicanálise chama isso de a culpa do sobrevivente, né? Você fala, nossa senhora, sobrevivi, fiquei sozinho. É um luto, né, gente? É um luto. Porque romper um relacionamento é um luto. Você tem que passar por ele. Aí depois, vamos lá, que tem coisa melhor. A fila anda. A fila anda. Bola pra frente. Paulinha, vamos repercutir ainda o pós-Oscar, vai. Pós-Oscar, é muita repercussão. Teve dois artistas que tiveram muito aí, comentados, né, no pós-Oscar, o Sam Smith. Ele mesmo falou, a desafinada lá, a TV História e tal. Depois mandou uma com relação... Foi mal. Foi mal, né? E a Lady Gaga... Depois falou... Não, vamos do Sam Smith primeiro, vai. Depois ele disse, quando recebeu a estatueta, que na verdade foi roubado. Não, mentira, não foi. Mas na verdade era pra ganhar a Lady Gaga. Todo mundo sabe disso. Bom, ganhou o Sam Smith. Aí ele foi agradecer e falou, ah... Olha, eu não sei direito, mas pode ser. Acho que eu sou o primeiro gay a receber aqui um Oscar. Então eu gostaria de dedicar esse prêmio à comunidade LBT. Bom, o fato era que ele não era o primeiro gay assumido a ganhar um Oscar. Já começava por aí. O cara, o roteirista de Milk, já tinha ganho o Oscar, era gay assumidamente. Ele já levou um toco aí. E aí já mandou um lá nas redes sociais. Querido, e eu aqui? Entendeu? E ainda mandou uma assim. E Sam Smith, para então de mandar mensagem pro meu boy. Eita! Você entendeu? Ainda deu uma nele. Aí, bom, ficou chato. Porque além dele ter desafinado, dedicado o prêmio do jeito errado, ainda mandava mensagem pro boy. Bom, isso a gente nunca vai saber, né, Edgar? Mas aí o que ele resolveu fazer? O quê? Dar um break, assim, das redes sociais. Dar uma sumida. Prefiro não comentar. Fez a glória a Pires, né? Às vezes é bom, gente. E vai ficar um tempo off. É isso. Com o seu Oscar a sós, o Sam Smith. E, por outro lado, a Lady Gaga só teve ganhos. Se apresentou, emocionou, falou da sua luta pessoal, né? Sex Crimes. Levantou essa bandeira mais uma vez. Fez uma apresentação maravilhosa. As pessoas choraram ouvindo Till It Happens To You. E o que foi surpreendente, depois ela revelou no Instagram que muitas pessoas da família dela não sabiam desse abuso. Entre essas pessoas, a tia, a avó. E depois, ali da noite do Oscar, no dia seguinte, quando ela encontrou, ela se sentiu acolhida, emocionada da avó. Falou, olha, eu tô muito orgulhosa de você. Foi uma das coisas que você mais me orgulhou a sua apresentação ontem. Ou seja, Sam Smith é um fracasso. Lady Gaga é rainha. É isso. A lista dos gays que fizeram um discurso de agradecimento no Oscar. Elton John, Dustin Lance Black, vencedor do melhor roteiro original por Milk, A Voz da Igualdade. Esse que foi quem deu o troco. Scott Rudding. Então são quatro. É, ele fez a conta um pouco errado. Acho que ele tava meio ególatra. Mas tudo bem, Sam. Fica fora das redes que você não precisa ler os haters. Vai ser tranquilo. É, agora lá. Já tamo aqui, ó. Peraí, mas você já falou da Lady Gaga? Oi, você tá? Pô, mas é um passando demais. Ela não é a sua rainha? Ela é a minha rainha. É, então. E aí? Não, foi isso. Ela conseguiu, enfim, se abrir em relação a isso que aconteceu com ela. Pra própria família. Ela tinha vergonha de fomentar isso com a própria família. Que ela tinha sido vítima de abuso. E no fim, ela recebeu a maior acolhida. Quer dizer, isso serve também pra você que tá ouvindo a rádio. Que de repente é vítima de abuso sexual. Por que não se abrir com essas pessoas próximas que podem também te acolher? Então acho que foi essa a mensagem que ela quis passar. Postou lá no Instagram, entendeu? E é isso. Lady Gaga está mitando. Muitas coisas. Muitos acharam que ela ia acabar, como os mamonas que morreram. Mas no caso, ela não vai morrer tão cedo, se Deus quiser. É verdade. Achavam que ela não ia ter mais hits. Que ela tava acabada. Que ela era uma zoação. Que ela vestia carne. Já falaram muito mal da Lady Gaga. Eu confesso que até eu comecei a duvidar do talento dela. Do talento dela. Mas agora ela deu a volta por cima. Ela deu a volta por cima. Você? Fala. Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Você falou da audiência aí, né? Você deu a notícia da audiência da Xuxa aqui no Emplaca, aqui no Deslancha. Mas e aí? Vamos dar uma geral aí, né? Na audiência e nessa disputa aí, né? A guerra entre a Record e o SBT, Zé. Você sabe que o consolidado da grande São Paulo de fevereiro já saiu o PNT, que é o nacional. Deve sair hoje, porque algumas praças, principalmente da região nordeste ali, norte e nordeste, essas praças ainda não fecharam. Mas a briga pela vice-liderança aqui em São Paulo terminou bem acirrada em fevereiro. Uma ligeira vantagem para a Record. Na média, 24 horas, que é aquela que pega todas as faixas, né? As quatro faixas, manhã, tarde, noite e madrugada. A Record atingiu 5,6 contra 5,3 do SBT. A Band ficou em quarto lugar, longe dessa disputa, com 1,9 de média. A Globo permaneceu na liderança com 12,6. No horário nobre, a Record abriu uma boa vantagem. É uma vantagem de 1,3 em relação ao SBT, a emissora de Silvio Santos. Das 18 às 24, segundo esses dados consolidados, a Record marcou 9,2 de média, contra 7,9 do SBT e 3,2 da Band. A Globo ficou em primeiro lugar com 23,8. Detalhe, 2,5 pontos acima a mais do que as três emissoras somadas. E mesmo incluindo, na média do horário nobre, a Rede TV, a Globo ainda fica à frente da soma de todas as emissoras. No período da manhã, o jornalismo foi o elemento mais importante aí na conquista da vice-liderança da Record. No período da manhã, fevereiro, fechou com das seis ao meio-dia. A Record atingiu 4,5 pontos contra 3,7 do SBT, que aposta basicamente ali na programação infantil. E o mundo Disney derrubou um pouco a audiência. A Globo ficou com 7,4 durante as seis primeiras horas do dia. Na faixa, e aí a Band ficou com 0,9. Na faixa das 12 às 18, a Globo lidera com 12,3, seguida da Record com 7,1, SBT com 6,4 e Band com 2,8. Essa briga pela vice-liderança, Edgar, vinha bem acirrada, não vinha com uma vantagem tão grande em relação da Record em relação ao SBT até janeiro. Parece, tudo indica aí, que virou esse jogo. A Record começou a abrir uma frente interessante. Na média, 24 horas, na média dia, na média por cada faixa. O que dá um sinal de que é o seguinte, a Record investindo consegue abrir essa vantagem. Então, o SBT, que não tem tantos investimentos assim nos últimos meses, precisa colocar programa na grade. A gente quer garantir ser vice, contrata o Vasco, né? É só o que eu cheguei. Que maldade! Olha, Zé Armando, eu cansei de ver o SBT querer ser uma MTV de piercing. O SBT quer ser uma MTV de piercing? Essa foi ótima. Nossa! Não entendi, não entendi. Nossa! Eu gosto da combinação de luzes, muitas vezes, não sei, acho que tá meio demodê já, eles já mudaram. Aquela combinação de luzes, tipo, verde com rosa. Eu gosto. O SBT feliz, assim. Aquilo é a cara do SBT. Eu posso falar, o SBT é o que mais tem cara, gente. Ele consegue fazer tudo que é cara do SBT. Você sabe que o SBT tem uma identidade visual, que você consegue identificar qualquer programa dele, facinho. Pro bem e pro mal, é. E o SBT tem um negócio que assim. É verdade isso, Zé Armando? Fato. Fato. O boato. O boato. É fato, Edgar, é fato. Agora, sabe um fato também? O SBT, e isso as pesquisas mostram, é a emissora que tem a maior legião de fãs. Olha! Tem um envolvimento, um engajamento muito maior dos fãs do SBT do que os da Record, do que os da Globo. E a Globo é a que tem a maior audiência. Quando você faz as pesquisas, as pessoas falam, ó, eu assisto a Globo porque tem mais qualidade, tem o hábito, tem os grandes artistas lá. Assisto o SBT por causa da fidelidade do Silvio, a Hebe. Tira o Silvio Santos e vê a revolta das velhinhas. Tudo o que foi, tudo o que foi construído ali. É uma ligação afetiva, né? Que é a MTV de piercing. É o fã. Entendi. Agora eu entendi. Mas é um piercing. Onde tem o lugar ruim de piercing? Ombigo. É o piercing do umbigo. O SBT é o piercing. Piercing em qualquer lugar é feio. Ah, não, Zé. Não, não. Olha pra onde foi esse papo. Esse aí caiu na desgraça da estética. Pelo amor de Deus. Aí, vamos lá. É tudo brincadeira, obviamente. A gente ama o Silvio Santos, hein? Ele é maravilhoso. Vamos deixar claro isso aqui. Ele é cult, mais do que isso. O Silvio Santos é hipster. O Silvio continua em férias, volta no final desse mês pra gravar os programas dele e depois o Troféu Imprensa. Tá curtindo, barbudo lá nos Estados Unidos. Isso aí, Silvio. Foi pro shopping, sabe aqueles outlets? Barba pra comprar o foco é hipster. O Silvio frequenta a outlet também. Ele vai lá comprar na liquidação. É sério. Ele é pão duro, não é, Zé? Ele tem o pensamento de classe média, na verdade. Ele sabe que amanhã pode faltar, entendeu? Então, ele vai lá. Tá certo. Pô, ano passado, isso é verdade, Ediliano. Ano passado, a Patrícia Baravanel foi ao Troféu Imprensa com um vestido que chamou atenção, brilhava, tal, não sei o que lá. A Eliana também foi. Era um vestido de uma estilista famosa aqui, não vou lembrar agora o nome, mas que custava uma fortuna. É, tem a batalha dos vestidos, né? No tapete de armoço. A Patrícia Baravanel virou e falou assim, o Silvio falou, pô, você gastou muito dinheiro nesse vestido, o que que é isso? Ela falou, não pai, eu comprei nas últimas férias, eu fui até o Outlet lá em Orlando e paguei 200 dólares nesse vestido. Lá é barato, Outlet brasileiro é Let Out. Você sai correndo, é muito caro. Olha aqui, a ganhadora da nossa enquete hoje aqui pelo WhatsApp, a Hilda de São Paulo, se arrependeu de ter votado na Dilma, a tema era arrependimento. Ela leva a nossa camiseta do Morning Show. Olha aqui, você que participou e não levou, muito obrigado, não fique bravo com a gente. Não se arrependa. Não se arrependa, continue participando, é muito legal ter aí a tua interação no WhatsApp aqui com o Morning Show, viu? E amanhã tem mais, você pode ganhar amanhã. Vai, continua, insiste, persista. Agora eu vou embora e meus amiguinhos já estão cansados também. Portanto, fala tchau para a Paulinha. Tchau. Ela interpreta dramaticamente, até o tchau. Não, eu queria mandar um beijo para todo mundo do Twitter, está tendo muita participação, Alda Re, Júlio, tem o Gueto, Rani Ari Costa, Vitor Santos, Andréa Martins, Renan, é muita gente mesmo participando e se você tiver alguma dúvida, sugestão, é só usar a hashtag JPMorningShow que eu fico o dia inteiro dedicada a vocês. Boa, Paulinha. Tchau, Ellen. Tchau, tchau. Falou, Tony, olha ali. Bom, Endomarketing, meu novo livro Bomba sai essa semana e esse fim de semana você vai saber do que eu estou falando. Espero que eu esteja vivo para contar na segunda-feira. Meu Deus. Olha, e Zé Armando tem livro aí também no forno, hein, Zé? Logo mais, hein, você... Pode ir eu não falar sobre esse assunto, não posso opinar sobre esse assunto. Bomba! Acabou. Obrigado por você que esteve com a gente até agora. Amanhã tem mais, a partir das 10. Aqui na Rede Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. Tchau, hein. Olha aí, você que está no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.